Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e o nosso assunto hoje, falando sobre templo, igreja no templo, sistemas templocêntricos, né, falando de grupos menores, vida de igreja. Renato, eu te interrompi, fica à vontade. O John Stott, no seu discípulo radical, o livro do discípulo radical, ele nos alerta de uma coisa muito interessante. Deus não nos chamou para fazer membros de igreja, mas para fazer discípulos. E a grande proposta da ideia de tal midim, de discípulos, né, uma ideia judaica, é a ideia de que eu sou a literatura que o outro lê. O rabino é a literatura que o tal midi lê. Então é preciso ter contato direto com a ovelha. Quando nós rotulamos a ideia de pastor, às vezes nós entendemos que o pastor é aquele que cuida da ovelha. Mas hoje nós temos rebanhos imensos. E esses rebanhos imensos criam um distanciamento desse conceito de fazer discípulos. Eu acho que se a igreja perde a percepção de fazer discípulos, se a igreja institucional perde a noção de fazer discípulos, ela perde a grande comissão. Então isso não é apenas ensino, isso é convivência. Convivência. Isso é reprodução. Ovelha gera ovelha. Por isso que eu te comentei que não é só uma questão de uma instrumentalização pedagógica. É uma instrumentalização de alimento, de vida, né, e colaborando com o que você falou, é um modelo de Jesus, né? Sim. Eu penso que existe, falando da compreensão que você falou perfeitamente, sobre formar pessoas, fazer discípulos. Existe a estrutura denominacional que convida para dentro do templo e promove um encontro possivelmente às vezes uma ou duas vezes por semana e não gera aquela relação entre pessoas. O púlpito, ele informa. Ele informa sobre santidade, ele informa sobre amar, ele informa sobre o que é pecado, informa sobre amor, informa sobre tudo. Informa. Mas a relação entre pessoas, ela forma. Então, quando Jesus fazia suas mobilizações, ele atraía multidões de pessoas. Nessas atrações de multidões, ele pregava, essa multidão vinha por motivos das manifestações miraculosas que Jesus promovia. Quando Cristo anunciava a vida cristã, quando Cristo anunciava o reino de Deus, essa mesma multidão que agora estava interessada, se afastava. E aí, então, ele carregava quem? Os discípulos. Com a multidão, ele promovia pregações, informava o seu reino. Agora, com os discípulos, ele introduzia o reino de Deus. Então, eu penso que, possivelmente, o que pode fazer estar defasado as estruturas denominacionais é o fato de nós estarmos simplesmente só informando o Evangelho e não formando pessoas. E com isso, a gente acaba deixando de fazer discípulos. E nessa compreensão da falta de fazer discípulos, a gente acaba deixando a igreja da maneira que está hoje. O que é igreja? Vamos falar o que é igreja. Igreja na compreensão bíblica ou na compreensão atual? Porque a gente pensa que igreja nasceu de 100 anos pra cá. A igreja não nasceu de 100 anos pra cá. A igreja nasceu há mais de 2 mil anos atrás. E então, nascendo há mais de 2 mil anos atrás, quem possivelmente me critica, quem possivelmente não consegue compreender, é porque vê a igreja de 100 anos pra cá, 20, 30 anos pra cá, a igreja nasceu há mais de mil anos atrás. Entendendo essa compreensão de mais de mil anos atrás, eu não consigo pensar que há mais de mil anos atrás existia um prédio que agregava as pessoas. Mas ainda, pra piorar, a Bíblia diz que a igreja nasceu debaixo de perseguição. E era impossível alguém se localizar sendo perseguido. Se eu estiver sendo perseguido pela polícia hoje, o primeiro lugar que eles vão me pegar é na minha casa, na minha residência. E se a igreja tiver um espaço físico pra se reunir, estabelecido normatizadamente, é lá que as pessoas iriam. Então, se o evangelho, que foi perseguido a vida inteira, desde o começo, fosse lugar, a igreja fosse lugar, ele já teria morrido há muito tempo. Bem, se a gente quer viver o modelo da igreja primitiva, então todo mundo tem que deixar suas casas e morar numa comunidade. Porque a igreja primitiva meditava no partir do pão e nas orações e todos comiam as mesmas coisas em comum. Mas tem uma galera assim hoje. Eu vi o bem. Eu vi o bem. Eu vi o assim, te convido pra viver. É, tem uma galera que vive assim. Não, eu não conheço o projeto. Você tá convidado. Não posso julgar aquilo que eu não conheço. É paciência, eu tô em Vila Quênia, a gente só tá convidado por estar comigo. Então, calma aí, todo mundo come a mesma coisa, todo mundo dorme junto, mora na mesma casa. Exatamente. Todo mundo tem, a conta bancária é a mesma. Não existe a conta bancária. É, então assim, então beleza, se esse modelo for o modelo primitivo... O senhor está convidado pra estar lá. Aí tudo bem. Agora eu te pergunto, qual é a sua? Entendeu? Eu vivo primitivo. O senhor vive qual? Não, eu vivo primitivo. A igreja foi inaugurada no cenáculo, filho. O senhor me exigiu que vivesse junto. O senhor vive junto? Sim, com certeza. A igreja não precisa se reunir somente no escuto. A nossa igreja, por exemplo, a gente se reúne durante a semana, a gente faz encontros, a gente tá sempre usando a estrutura do templo ao nosso favor. A estrutura... O problema não é a estrutura do templo, de novo, o problema não é concreto e cimento. O problema são as pessoas. As pessoas é que precisam entender que onde há relacionamento, há problema. Independente de se é no templo ou se é na sua casa. Eu concordo. De novo, vai dizer que o modelo que você tem não tem conflito. Tem conflito. Vai dizer que não tem pessoas que se decepcionam também. Então, não vamos agora, de novo, desprezar o modelo do templo, porque alguém criou uma nova visão. Amém. Vamos usar essa nova visão a favor do reino? Porque tudo que edifica, tudo que é de boa fama, Paulo diz que a gente tem que praticar... Vamos lá. Isso é nova visão. O que seria a velha visão? Entendeu? Só um minutinho. Não tô dando entrevista. Calma aí. A questão é... Eu estou falando que o templo, ele é importante, sim, porque o templo foi instituído por Deus. Lá no tabernáculo, depois Deus mandou fazer o templo. E a igreja foi inaugurada no cenáculo, ou seja, de novo no templo. Agora, nós vamos querer desfigurar todos esses dois mil anos de história e criar, de novo, a igreja primitiva se reunia em comunidades, porque era uma questão cultural deles. Nós vivemos no ocidente, querido. Nós vivemos no oriente. Dizer que uma igreja vive hoje como a primitiva, desculpa, eu não acredito. Acho que é possível isso. O senhor tá convidado. O que eu acho que a gente tem que estar atento nessa discussão é que, no mínimo, esse movimento, vamos rotular aqui, desigrejados, celular, pequenos grupos, no mínimo, ele é um sintoma, no bom sentido, de algo que a igreja da estrutura templista precisa enxergar. É uma demanda que a estrutura templista, ela deixou. Sim, Tiago, deixa eu fazer uma colocação para acrescentar no teu discurso, da compreensão do que a gente está conversando. A Europa, ela viveu um esfriamento do Evangelho. Será que um dos motivos não foi esse? Eu acredito que a igreja cristã do nosso tempo, ela ainda tem uma estrutura romana. Nós somos uma... A igreja cristã brasileira, né? Historicamente, não só brasileira. Historicamente, nós temos ainda uma estrutura romana. E, como eu estava falando, é, no mínimo, todo esse movimento, né, de desigrejados, né, que não são, ele é um sintoma de algo que a igreja da estrutura templista, a igreja histórica, ela tem que observar e aprender, né, com os sucessos e com os insucessos. Agora, realmente, existem modismos, né, vamos dizer assim, que se criou na estrutura templista, que precisam realmente ser impactados por esse vinho novo que Deus tem trazido através desse movimento. mas, por exemplo, você fala assim, aqui é a casa de Deus, né, não, a gente sabe que a estrutura, as quatro paredes, não é a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, então, a gente vai hoje, na igreja, vai dizer, eu vou assistir o culto, né, igreja, não é um teatro, nem um cinema, você vai lá fazer o culto, você é o pastor, você vai lá cultuar, prestar, então existem várias coisas que a gente precisa rever, né, e permitir que esse vinho novo venha, só que para que o vinho novo venha, a gente também precisa ser odre novo. Então, a gente não pode desconsiderar, a gente não pode faccionar, dividir, eu acho que a gente tem que ser sensível, né, ao que o Espírito Santo está fazendo, ao que o povo está clamando, a demanda que está surgindo, e ter bom senso, porque nós somos todos irmãos em Cristo, nós somos todos templos do Espírito Santo, e como eu disse aqui no bloco anterior, aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Eu acho que nesse momento a gente tem que dar as mãos e seguir em frente, porque Cristo é o nosso elo maior. Cristo é o nosso gabarito, Cristo é o nosso padrão, né, então eu acho que nós todos temos que estar sensíveis uns aos outros, aprendendo uns com os outros, com os erros e com os acertos, porque a nossa meta, o nosso alvo, é a eternidade. Uma outra coisa que eu queria fazer uma colocação, principalmente do debate de Maicon e Silas, é que nós não podemos esquecer, é um corte sociocultural. Existe a perspectiva do olhar espiritual, da reunião do corpo de Cristo, seja em qualquer lugar que seja, mas nós não podemos abandonar a contemporaneidade que vivemos numa outra cultura, numa outra sociedade. O importante é entendermos até que ponto a forma que a gente se reúne, ela cumpre o objetivo, a expansão e a alimentação do reino de Deus. Eu queria reconsiderar que nós nos lembrássemos do Pacto de Lausanne, onde ele reavalia a adaptação do cristianismo em cada tipo de cultura e demanda. Se eu entro num lugar, eu tenho que me adequar às necessidades que aquele lugar me propõe. Então a igreja do primeiro século, fazendo uso de uma percepção platonista, ela está muito mais estruturada no campo das ideias do que no campo das estruturas. Não é o mundo real, mas o mundo das ideias. Até porque era embrionário. Sim, sim. Eu acredito que a igreja, quando a gente chama até de igreja primitiva, eu nem gosto desse nome, porque eu acho que de primitiva elas não tinham nada. Eu acredito que a igreja é a igreja do primeiro século, é a igreja em que os apóstolos começaram a idealizar aquilo que aquela sociedade precisava e as outras culturas necessitavam. Mas ela não tem consenso. Ela não tem consenso. Também não. Você percebe que Tiago e Paulo não concordam. Quando você vai falar sobre como Abraão foi justificado, Paulo diz que foi pela fé. Tiago fala que é pelas obras. Só que Paulo respeitava profundamente Tiago. Quando ele tinha problemas, ele procurava Tiago. Tiago era a referência do primeiro século. Então eu preciso entender que existe uma feliz convivência, mas também existem os embates, como teve com Pedro. Então eu acredito que se a gente começar a pensar a igreja só no campo da estrutura e não pensar no campo das ideias, nós vamos cometer um equívoco que já tem milênios que está acontecendo. E que eu acredito que hoje dá para mudar isso. Eu acredito que só dá para mudar a partir não da tolerância, mas a partir do respeito. Porque tolerância é o seguinte, eu te odeio, mas eu vou ficar do teu lado, eu vou aguentar aqui. Enquanto que o respeito é, eu entendo o que você pensa é diferente. Por que as pessoas saem da igreja? Porque se decepcionam. Se decepcionam como? Por exemplo, uma pessoa está estudando a Bíblia, ela tem liberdade. Lutero militou muito pela liberdade da tua auto-interpretação, da tua própria interpretação. Do acesso, né? Do acesso. E eu interpreto a Bíblia de uma forma diferente do meu pastor. É possível o meu pastor aceitar uma interpretação diferente? Não é possível. Ele vai dizer que eu estou dizendo heresia? Então, às vezes, nós não temos a possibilidade de viver na diversidade. Deus criou vários aromas, várias cores, várias formas, várias culturas. E mesmo assim, eu não consigo respeitar alguém que pensa diferente de mim. Pastor, se nós tivéssemos, historicamente falando, essa sensibilidade da qual você está falando, isso não teria a enormidade, a quantidade exacerbada de igrejas, de denominações independentes que a gente tem. É uma igreja... Existem determinados bairros aqui do Rio de Janeiro, especificamente, que é uma igreja em cada esquina. É muita rua. Isso é bom, por um lado, porque o que importa é que o evangelho seja pregado, mas é ruim, por outro, porque a maioria delas é resultado de discordância e de ruptura. Tiago, eu acho o seguinte, se tem uma igreja que ela tem um modelo que não lhe adequa... Porque a igreja é templo, não tem trabalho de grupo, não tem amor, a mensagem é fria, a mensagem não alcança, a mensagem não ensina. Isso aí é o problema da estrutura daquela igreja. Eu vou falar da minha igreja, da minha não, da igreja a qual Deus colocou na minha responsabilidade, que é o povo. De novo, não é o templo, é o povo. E eu entendo que a figura do pastor, o Salmo 23, ele deixa bem claro como é que é a figura do pastor. Jesus, ele se comparou ao pastor. Então, não vamos aqui agora desqualificar... Porque o problema... Aí que está o X da questão. Aí está o norte que as pessoas estão querendo tomar. É desqualificar a figura do pastor, tipo assim, eu não estou aqui para obedecer homem, eu estou aqui para me auto-pastorear, porque a figura do homem, ele não me importa. Não, mas é o que eu falei, é aqui, é isso daí entra aqui. Então, olha só, se Jesus Cristo viria corpo... Se não fosse para obedecermos o homem, Jesus Cristo viria como Deus e não como homem. Não é à toa que ele já veio como homem. E Deus sempre instituiu o princípio de liderança. A questão, olha só, a igreja primitiva também não era perfeita. Tem uma frase que diz assim, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela. Se você entrar, vai deixar de ser perfeita. Então, nenhuma igreja perfeita, seja a estrutura templária, seja a estrutura nos lares, a estrutura que for, seja uma barraca, seja uma tenda, seja uma casinha de sapê, não importa. A questão é, a igreja primitiva, em Atos Apóstolos, capítulo 6, teve lá uma questão social. Teve uma disputa entre os helenistas, com os judeus que ficaram ali. E ali, Pedro falou assim, olha, vamos constituir um homem cheio do Espírito Santo, para que possa servir a mesa, para que possa cuidar das viúvas. Então, cada um fique na posição a qual foi chamado. A igreja, essa questão, ela tem dois mil membros. Como é que o pastor vai dar atenção a dois mil membros? Impossível, claro. Mas ele precisa criar uma estrutura que vai agregar, que vai dar carinho, que vai dar amor. Ele vai dividir essa liderança. Ele vai trazer uma multiforma de pastorear, para que as pessoas se sintam bem. Se a gente estivesse num grupo celular, ou dentro de uma igreja que tem dois mil membros. A questão não é o modelo. A questão é, como o modelo está sendo implementado. Essa que é a questão. Então, eu não posso desqualificar a igreja como templo, haja visto que essa igreja como templo, tem libertado vidas, tem tirado das drogas, tem curso, tem ensinado, tem sido um referencial dentro dessa sociedade que nós vivemos. Eu preciso ir para o break, infelizmente. O papo está bom, mas a gente volta no próximo bloco, falando sobre igreja, templo, grupos pequenos. Você é meu convidado para ficar aí. Não troque de canal, não usa pé, não. Volto já com mais Antenados na Geral. Antenados na Geral, sempre um assunto legal, um assunto relevante, uma discussão, uma reflexão, um comentário, um bate-papo e você no lugar certo. Boa companhia, boa conversa. Volto já no último bloco do Antenados na Geral. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.